O calor intenso e a proximidade do período chuvoso no Maranhão acende o alerta das autoridades de saúde para o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. Apesar de o Ministério da Saúde já ter disponibilizado a vacina contra a arbovirose para vários estados, a procura pelo imunizante ainda é baixa. Segundo o Departamento do Programa Nacional de Imunizações, 2,2 milhões de primeiras doses foram aplicadas no Brasil, mas apenas 636 mil tomaram a segunda dose. Aqui no Maranhão, o contraste no número de pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose não é muito diferente. Foram mais de 88 mil doses recebidas aqui no Maranhão. Desse valor, pouco mais de 30 mil pessoas tomaram a primeira dose e menos de 7 mil voltaram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. Eu acho que também um pouco de desinformação de como buscar essa segunda dose. O medo também a gente pode atribuir, mas também a gente pode atribuir porque a primeira dose a gente conseguiu levar para outros locais fora das unidades básicas de saúde. Com os primeiros relatos de que as pessoas tiveram alguns eventos adversos, as pessoas devem ter se recolhido e não procurar mais as unidades básicas. A eficácia da vacina está comprovada cientificamente e de passagem também que ela não foi detectada, nenhum caso aqui no Maranhão. Foram casos de eventos adversos no Brasil. Os critérios para a definição dos municípios escolhidos para receber as doses da vacina seguiram recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização e da Organização Mundial da Saúde. São Luís e outros quatro municípios da região metropolitana foram contemplados. Além da capital, São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar e Alcântara receberam doses do imunizante. A Alcântara está em um percentual mais alto, em função da população também, que é menor, conseguiu aplicar mais doses e São Luís tem um pouco mais de doses também aplicadas. O que menos temos aplicada é Passo do Lumiar, que só temos no geral 5% de doses, na segunda dose principalmente. O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde contabiliza até o momento 5.968.224 casos prováveis e 3.910 mortes confirmadas pela doença ao longo de 2024. O público-alvo da vacina são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue. Depois vem o grupo de pessoas e doses. Para ter proteção contra casos graves e hospitalizações, é preciso tomar as duas doses do imunizante. Mas de fato, a segunda dose é que traz essa imunidade completa, que nós chamamos de imunidade completa. Então, é por isso da importância da segunda dose. A gente faz a primeira, mas devemos fazer a segunda dose para completar de fato a imunização.